Música Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Joga Simples e hoje trago um vídeo especial. Especial porquê? Porque é um vídeo que está prometido já há algum tempo. É um vídeo que muitos subscritores já me pedem para fazer. Ainda não tive tempo até hoje, até agora, para o fazer. E então aproveitei este tempinho livre que eu tenho para fazer este vídeo. E como vocês já puderam ler no título, vamos falar sobre Sérgio Conceição, a forma de como o futebol que o Porto joga nesta temporada. Certo é que, através de várias análises que eu já fiz à equipa do Porto, vocês podem comprovar pelas imagens aquilo que eu vou falar, mas é muito mais fácil num vídeo explicativo e fazer mostrar a vocês a forma de como é que o futebol que o Porto joga nesta temporada ao comando de Sérgio Conceição. É claro que ele joga entre duas estruturas, um 4-3-3 e um 4-1-3-2. 4-1-3-2 é uma estrutura que vem de uma variante do sistema 4-4-2 e é isso que eu vou explicar neste vídeo. Embaixo, na descrição, vou deixar o link para os outros vídeos que eu fiz, que são idênticos a estes. Já fiz o vídeo sobre Jorge Jesus, já fiz o vídeo sobre Rui Vitória e já fiz o vídeo sobre Mano Menezes, o técnico do Cruzeiro. E agora vamos arrancar para o vídeo explicativo sobre a forma de Sérgio Conceição jogar numa estrutura de 4-1-3-2, que é uma variante do sistema 4-4-2. Portanto, tenho aqui a minha prancheta, aqui a minha tábua, em que eu, perante os meus jogadores no balneário, era com esta prancheta ou tábua que explicava a forma de como é que eu queria que eles jogassem dentro das quatro linhas e espero que a luz não vá refletir aqui no quadro e depois vocês não consigam ver as pecinhas porque eu procurei trazer o azul do Futebol Clube do Porto. Portanto, o Porto, numa estrutura inicial, joga com 4 defesas, um pivô defensivo, que eu vou já depois dar nomes aos jogadores para ser mais fácil de vocês identificarem. Depois joga com um pivô defensivo na posição 6, à frente um 8, um médio centro e depois dois extremos e dois avançados. Apesar que a dinâmica do Futebol Clube do Porto joga mais com os médios barra extremos, mais no corredor central e então o chamado 4-1-3-2. É claro que o médio ou barra extremo vai depois abrir consoante o posicionamento da bola. A bola é aqui a pecinha amarela. Portanto, este é o Futebol Clube do Porto. Vamos dar o nome como Ricardo Pereira, Felipe, Marcano, Alex Teles, Danilo, Herrera, Corona, Brahimi e na frente vamos poder Tiquinho Soares e Abubacar. Portanto, vamos explicar o processo de como este Futebol Clube do Porto joga aqui explicado nesta prancheta. E claro que vocês sabem que eu começo de trás para a frente, desde a primeira fase de construção até à última fase, a tão famosa fase da finalização. Tive que fazer um corte. Porquê? Porque eu estou a filmar através do meu telemóvel e recebi uma chamada e por isso um pequeno cortezinho no vídeo. Não foi porque eu me enganei, porque eu detesto fazer corte sem vídeo quando eu faço este vídeo explicativo, mas como eu estou a filmar com o meu telemóvel, recebi uma chamada e tive que fazer um cortezinho. Portanto, é a explicação desde a primeira fase de construção até à última fase, chamada a fase da finalização. Portanto, por isso, o Futebol Clube do Porto, num pontapé de baliza ou numa saída de bola através do seu guarda-redes, José Sá, pode ser o José Sá, está aqui simbolizado com uma pecinha preta. O que é que o Futebol Clube do Porto faz? O Futebol Clube do Porto vai abrir os seus centrais, vai dar profundidade aos seus laterais, neste caso, na esquerda, Alex Teles, na direita, Ricardo Pereira. Os dois centrais vão abrir, Felipe e Marcano, e vai ser Danilo a fazer a linha de três, a famosa linha de três para fazer a construção da primeira fase. O que é que acontece? A Herrera vai descer um pouco no terreno, a Herrera vai se colocar entre os homens mais avançados do adversário e a linha média do adversário, e então Herrera vai andar sempre aqui na basculação à procura de receber passe, dando uma linha de passe. O que é que acontece aqui? Os médios Brahim e Corona vão procurar movimentos interiores, para quê? Para soltar os corredores, tanto no lado direito da Ricardo Pereira como Alex Teles. É claro que o adversário vai subir a linha defensiva e os dois avançados vão estar aqui na referência dos dois centrais do adversário. Esta é a primeira fase de construção do foco do Porto, uma linha de três para dar segurança. Os centrais vão abrir para que os laterais subam no terreno e deem projeção aqui aos seus corredores, ficando depois Marcano mais à esquerda e Felipe mais à direita, numa contenção em termos de cobertura, se falharem um passo ou a primeira fase de construção não correr como a equipa quer. Depois a bola é o símbolo amarelo. Vamos imaginar que a bola está... Eu não sei se a prancheta vai refletir e mostrar o lado contrário no vídeo, mas eu aqui vou seguir as minhas indicações e espero que vocês compreendam e percebam. Vamos imaginar que numa primeira fase de construção, Danilo faz a linha 3 e se a bola vai, por exemplo, para Felipe, o que é que vai acontecer? Felipe vai ter uma linha de passe, que vai ser Herrera. Cá atrás tem Danilo, se quiser jogar a bola para trás com mais segurança. Aqui vamos ter Ricardo Pereira a dar a profundidade ao corredor e então temos uma linha de passe, duas linhas de passe, três linhas de passe e depois aqui Corona vai procurar também movimentos interiores. Portanto, aqui o portador da bola, que é Felipe, tem uma, duas, três, tem sempre quatro linhas de passe. Vamos imaginar que Ricardo desce um pouco no corredor e a bola vai para o lateral direito. E aqui damos o início à segunda fase do futebol do Porto, que é depois invadir o meio campo do adversário. E os comportamentos do Porto é que quando o Ricardo Pereira recebe a bola deste lado há a primeira rotina que é a largura de Corona. Os dois avançados vão subir, Corona vai dar a largura mais à frente do ataque do futebol do Porto no corredor direito quando o Ricardo Pereira tem bola e o que é que acontece aqui? Herrera vai subir linhas e vai fazer aqui a basculação para o lado onde está a bola. E o que é que acontece? Esta linha 3 vai se desfazer. Danilo vai subir no corredor central para dar aqui o apoio ao portador da bola e depois os centrais vão fechar. Felipe mantém-se porque a bola está no corredor mais à direita. Felipe mantém-se, Marcano fecha e o que é que acontece? O médio contrário ao posicionamento da bola, neste caso Ebrahimi, vai também procurar movimentos mais interiores e que depois o corredor vai ficar a cargo de Alex Teles. Aqui há um perigo, há um perigo a meu ver, porque Alex Teles nunca faz o equilíbrio. Esta é a minha forma de ver o futebol. Quando a bola está no lado direito, Alex Teles tem que fechar e tem que fazer o equilíbrio mantendo esta linha 3 aqui em baixo. O que acontece é que Marcano não fecha totalmente, Marcano fica um pouco mais aberto, não totalmente, mas mais um pouco aberto e depois Alex Teles está sempre aqui à procura de que o Futebol Clube do Porto, quando mude o corredor à bola, o corredor esteja libertado para as investidas de Alex Teles. Portanto, isto eu acho que é um perigo para a equipa do Futebol Clube do Porto, mas é assim que o Porto joga e então fica aqui Marcano, Felipe e Alex Teles não vai fazer o equilíbrio. Desculpem lá, porque a pecinha caiu. A pecinha caiu. Portanto, Alex Teles não vai fazer o equilíbrio na totalidade, mas vai estando sempre à procura do Porto mudar o corredor e investir pelo seu lado. O que acontece é que a primeira rotina que eu expliquei da segunda fase é quando o Corona vai dar largura, quando o Ricardo Pereira tem bola. Esta é a primeira rotina do corredor. A segunda rotina vai ser... E vamos pôr aqui Danilo mais para trás, Brahim aqui e Herrera aqui e Corona mais no meio. Portanto, a primeira rotina é a largura de Corona. Temos uma segunda rotina que é os dois pontas de lança. Ou seja, os dois avançados do Futebol Clube do Porto. O avançado que estiver próximo da bola no corredor mais à direita, vamos imaginar que este é Tiquinho Soares. Quando o Ricardo Pereira recebe a bola no lado direito, o que acontece? Corona fica dentro, ou seja, fica dentro à espera de receber bola e dando uma linha de passe. E o que acontece? Este menino aqui vai ser o ponta-lança do Futebol Clube do Porto, do lado da bola vai fazer uma diagonal de dentro para fora. Portanto, isto é uma segunda rotina da equipa do Futebol Clube do Porto. O avançado faz sempre a diagonal de dentro para fora. Vamos imaginar, por exemplo, já uma comparação rápida com o Benfica. O Benfica joga com dois. Vamos imaginar com o Jonas e o Seferovic. Agora já mudou. Mas com o Jonas e o Seferovic, a rotina do Benfica é que o Jonas deixa na vertical, ficando o Seferovic fixo, mas o Futebol Clube do Porto é diferente. O Porto faz a diagonal de dentro para fora. Vai aparecer nas costas de Corona Tiquinho Soares e aqui está uma segunda rotina do Futebol Clube do Porto. E este Corona, e aqui vai estar o outro avançado a Bulbacar, e Corona quando o Tiquinho Soares vai invadir a zona de Corona. Reparem que depois a indicação do médio é ir para a zona de Tiquinho Soares, formando Corona e na frente a Bulbacar. Isto é uma dinâmica do Futebol Clube do Porto, onde há uma permuta de posicionamento, em que todos os jogadores são taticamente disciplinados. Portanto, a primeira rotina era Corona dar a largura, a segunda rotina Corona fica dentro e depois Tiquinho Soares ou outro avançado no lado da bola faz também a diagonal de dentro para fora nas costas de Corona e depois Corona vai no enfiamento aqui para a posição de Tiquinho Soares. Lógico que quando faz a diagonal a bola vai entrar em Tiquinho Soares, Corona, Bulbacar, Herrera, muito importante, vai subir no terreno para dar também apoio ao portador da bola e a equipa sobe com Ricardo Pereira, depois Danilo numa parte mais central a fazer as coberturas nesta zona central do terreno. Os centrais vão abrir e depois Alex Tello está sempre aqui na disponibilidade, está sempre aberto para explorar o corredor, quando Brahim continua com movimentos interiores. Brahim, quando a bola está no outro lado, ou seja, na posição contrária à bola, está sempre com movimentação nas zonas mais interiores. A terceira rotina, vou já explicar então aqui a terceira rotina, quando há aqui uma linha de três, vamos por aqui, Herrera, os dois avançados, Herrera, Corona e Brahim, ou seja, está assim, não é? Portanto, três, Herrera aqui, e os dois avançados. Continuamos com a primeira fase de construção, vou-vos mostrar a terceira rotina do corredor, estou a dar o exemplo do lado direito, em que está Danilo, Felipe, Marcano, Herrera, Brahim e Corona, os laterais, e aqui são os dois avançados. O que é que acontece na terceira rotina do Futebol Clube Porto? E normalmente é explorado no corredor contrário à bola. A bola está no lado esquerdo, vamos imaginar que a bola está em Alex Telles, e quando a bola está em Alex Telles, vocês sabem que Herrera vem dar a cobertura, porque a bola chegou na lateral, a primeira fase deixa de ser, ou seja, Danilo vai subir, o central abre, e aqui, Ricardo Pereira, como eu disse, nunca faz o terceiro homem. A bola está em Alex Telles, e vamos imaginar que o adversário já preencheu este espaço, e não há linha de passe. O Porto vai voltar a colocar a bola no corredor contrário, vai, por exemplo, colocar a bola em Danilo, Danilo vai colocar a bola em Felipe, Felipe depois vai bascular com a bola mais para este lado, e é quando o Corona está dentro, e Ricardo Pereira vai explorar o corredor, e a bola é colocada em Ricardo Pereira, porquê? Porque o Corona está dentro, e Tiquinho Soares não fez aquela segunda rotina. Portanto, temos três rotinas do Futebol Clube Porto, ou o Corona dá a largura, ou o avançado lá da bola faz a diagonal nas costas, ou então é o próprio Ricardo Pereira que vai depois explorar o corredor contrário. No que diz respeito ao lado esquerdo, é exatamente igual, na primeira fase de construção, em que temos os três, os laterais, a Herrera, depois os interiores, e os dois avançados, ou seja, é exatamente igual do lado esquerdo, ou Brahim fica dentro, e Alex Teles vai explorar, e a pecinha está-me a cair, ai! Quando o Corona fica dentro, Alex Teles explora o corredor, como estão a ver, Corona aqui está dentro, e Alex Teles explora o corredor, ou então, o que é que acontece quando Alex Teles tem bola? É Brahim que dá a largura, a Herrera sobe no apoio, e Danilo sai da primeira fase, e a bola é colocada em Brahim, porque Brahim está a dar a largura. Ou Alex Teles sobe, ou Brahim dá a largura, ou então, é quando a bola está aqui, Brahim mantém-se dentro, isto aqui estamos na primeira fase de construção, e o que é que acontece? Quando Alex Teles desce para vir buscar jogo, em vez de ser Brahim a dar a largura, e a pecinha caiu-me outra vez, deixa-me cá pegar, ou é Brahim aqui a dar a largura, ou então é Abubacar, deste lado, ou seja, do outro lado contrário, vai dar a largura, e a bola é colocada nas costas de Brahim. Ou seja, estas são as rotinas da equipa do Futebol Clube do Porto, numa segunda fase, antes de chegar à fase da finalização, e então, temos três rotinas nos corredores laterais. Portanto, a rotina do lateral, a rotina do médio barra ala, ou barra extremo, e a rotina do avançado do lado da bola. É claro que não há muita explicação para depois vos dizer qual é a função de Herrera, que é uma função muito importante, eu vou colocar aqui, vou colocar aqui a estrutura inicial do Futebol Clube do Porto, portanto, não há muito a explicar, que é o 4-1-3-2, não há muito a explicar sobre o posicionamento de Herrera. Porquê? Porque Herrera é como o coração de um corpo humano, e depois tens as artérias, as veias, que vão bombeando o coração para que o ser humano consiga sobreviver. Portanto, o Herrera é o coração da equipa, ou seja, o resto à volta são artérias, são veias que vão bombeando o sangue para o coração da equipa, e então Herrera é muito importante na vasculação sempre do lado da bola. Portanto, a bola se estiver no lado direito em Corona, Herrera vai dar o apoio. Se a bola estiver no lado esquerdo em Brahim, Herrera vai dar sempre o apoio, e com Danilo sempre aqui na vasculação, sempre aqui consoante o posicionamento da bola, e dando sempre as coberturas defensivas aqui no corredor central. É lógico que quando o Porto tem bola numa primeira fase de construção e às vezes o adversário não pressiona tanto, Danilo não tem que fazer a linha 3 quando os laterais estão projetados e os médios estão dentro de Corona e Brahim, Danilo ao receber aqui a bola, o que é que vai acontecer? E este menino Herrera vai ter que andar entre as linhas do adversário, entre as linhas do adversário, entre a linha dos avançados e linha média, sempre aqui à procura do espaço vazio, ou então atrás da linha média do adversário à frente da linha defensiva, vai andar sempre neste espaço e entre a linha defensiva do adversário e a linha média à procura de um espaço morto e receber a bola. Portanto, este é o Futebol Clube do Porto, são as rotinas do Futebol Clube do Porto, também dependendo daquilo que o jogo solicita, já vi também os avançados em vez de fazerem o movimento de largura de dentro para fora, tanto Tiquinho Soares como Abubacar, já vi também a necessidade de Abubacar descer um pouquinho no terreno à procura da bola, dando uma linha de passe, ou então o outro avançado também pode descer à procura da bola, dando uma linha de passe, mas é mais raro porque as movimentações dos avançados do Porto é de dentro para fora, por isso é um Porto com uma boa dinâmica e depois isto é só os aspectos táticos e as rotinas deste Futebol Clube do Porto e depois um Porto sem bola é um Porto muito agressivo, um Porto que pressiona bem alto e eu vou-vos pôr aqui o adversário para ver se vocês entendem um pouco como é que o Porto defende e aqui é o pívot defensivo e aqui estão os dois interiores vamos imaginar que o adversário está com quatro defesas para vocês perceberem são quatro defesas um pívot defensivo e dois interiores e numa primeira fase de construção o Porto vai pressionar muito em cima e o que acontece os comportamentos são iguais também do adversário portanto os centrais vão abrir os laterais vão-se projetar e depois o pívot defensivo do adversário desce para receber a bola e os dois interiores vão ficar nesta zona mais central o Porto a pressionar alto o que é que vai fazer a referência dos avançados vão estar na zona dos centrais da equipa do adversário Tiquinho Soares e Abubacar vão tentar fechar a zona dos centrais aqui não há uma marcação individual é uma marcação zonal e depois se o 6 do adversário for buscar o jogo o que acontece Herrera sai do seu posicionamento para bloquear esta fase do adversário de tentar sair com a bola vamos imaginar que a bola vai sair para um dos laterais assim o que acontece quem sai na pressão ao lateral da equipa do adversário neste caso é Corona faz uma pressão ao lateral e depois como é que isto se desmonta Danilo vai subir a linha e Danilo há uma preocupação em Danilo porque Danilo é muito ofensivo nesta equipa de Sérgio Conceição Danilo vai pressionar também aqui este interior e o que acontece e o 6 vai fletir para aqui e este vai descer linhas e o ponta contrário vai fechar no 6 é o ponta de lança contrário do Porto neste caso Albuacar que vai fechar aqui esta zona do terreno isto é um Porto sem bola portanto a pressão é asfixiante do fotógrafo do Porto nesta zona do terreno em que a equipa depois vai bascular toda no sentido onde está a bola que é no lado direito do fotógrafo do Porto no lado esquerdo do adversário e o Porto normalmente abafa aqui a pressão é raro ver o Porto a roubar bola no corredor central porque o adversário é inteligente e vai jogar sempre para as laterais e o Porto com esta forma de jogar abafa completamente o adversário quando o Porto não consegue roubar bola o que é que o Porto faz o Porto vai se organizar em duas linhas de quatro o Porto organiza-se com uma primeira linha de quatro uma segunda linha de quatro e o Porto vai se organizar num típico 4-4-2 quando a pressão é mal efetuada por parte da equipa do fotógrafo do Porto para tentar roubar a bola no meio campo do adversário o Porto defende desta maneira mais organizado é o Porto com uma linha uma linha defensiva subida e depois vai tentar reduzir o espaço entre os blocos que é o chamado o jogo entre linhas para que o adversário não tenha espaço para receber a bola nem por parte mais ofensiva nem por parte entre a linha defensiva do Porto e a linha média do futebol clube do Porto às vezes acontece que o Porto organiza-se desta maneira desta forma e os avançados estão um pouco distantes aqui há uma preocupação para Sérgio Conceição em diminuir o espaço neste bloco que é o mais difícil de reduzir porque se a linha defensiva sobe a linha do meio campo também não consegue descer porque vai ao encontro dos defesas e este espaço é o mais difícil de fechar estas linhas entre os blocos e o Porto organiza-se com Tiquinho Soaz e Abubacar e depois Corona vai descer do seu corredor mais à esquerda à direita Ibrahimi também vai descer no corredor mais à esquerda e forma uma linha com Danilo e Herrera acontece que quando o adversário consegue receber aqui a bola é o jogador mais próximo da bola do portador da bola do adversário que vai fazer a pressão a bola está deste lado vai sair na pressão Herrera ou Danilo e depois se a bola estiver deste lado o Porto faz assim uma pequena basculação no sentido de diminuir o espaço se a bola tiver por exemplo mais do corredor vai sair Corona e o Porto mantém-se basculado sempre no sentido da bola e é assim que o Porto também defende nesta nesta formação de 4 4 4 2 eu já vos expliquei a primeira fase de construção do Porto expliquei também os comportamentos a dinâmica as rotinas dos corredores laterais e eu apontei 3 que é a rotina do lateral a rotina do médio barra extremo e a rotina do avançado a movimentação que faz o avançado de dentro para fora expliquei o funcionamento e a importância de Herrera nesta estrutura do Porto Herrera ou outro jogador pode ser Oliver Sérgio Oliveira ou seja a posição de 8 é muito importante nesta estrutura de Sérgio Conceição Danilo é aquele jogador que faz sempre a basculação do lado da bola e fala na posição 6 do futebol do Porto e depois um Porto sem bola é um Porto muito pressionante sobe muitas linhas pressiona com grande agressividade no bom sentido a equipa do adversário é intenso é rápido e depois um Porto quando não rouba a bola vai defender numa estrutura de 4-4-2 eu espero que vocês tenham gostado não falei na outra estrutura do 4-3-3 do Porto que tem algumas diferenças em termos de rotinas mas está prometido aqui o vídeo do Sérgio Conceição os comportamentos e princípios de jogo deste modelo do Sérgio Conceição apostando numa estrutura de 4-1-3-2 é uma estrutura que é uma variante do sistema 4-4-2 não vou neste vídeo explicar a diferença entre sistema e estrutura sistema é um 4-4-2 estrutura é um 4-1-3-2 mas isso ia remontar à história do futebol tático de há muitos anos atrás e este vídeo não vai servir para isso porque o vídeo já está longo espero que vocês tenham gostado este vídeo e este tipo de vídeos é colocar o like para dar o apoio aqui ao canal Joga Simples e vemo-nos num próximo vídeo e se inscrever no canal